Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é muito comum hoje em dia e afeta muita gente, né? Que é a sobrecarga de tecnologia. Nós ficamos, eu me sinto pelo menos, tenho muitos amigos e familiares nessa mesma situação, sobrecarregados de tanta tecnologia, de tanta coisa à nossa volta e o trabalho acaba ficando extremamente multitarefa e aí a concentração fica um pouco complicada. Para se organizar também no dia fica um pouco difícil, então hoje eu vou falar algumas coisas, contar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui no meu escritório e na minha vida ali, na minha organização, para deixar a vida menos sobrecarregada de tecnologia, de notificações, de equipamentos o tempo inteiro. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, então o primeiro ponto aqui foi tirar o monitor, né? Que ficava nesse suporte aqui na parte de trás do notebook. Então com a saída do monitor eu já fiquei com uma mesa bem mais limpa, com um ambiente bem mais tranquilo. Claro, eu não trabalho com planilhas gigantes, eu não preciso comparar dados e informações de múltiplas telas, então eu consigo adaptar no meu dia a dia de trabalho uma tela por vez. Obviamente, se eu precisar de uma segunda tela, eu tenho aqui o tablet, o iPad Pro, que ele tem uma tela de 12.9, é praticamente outra tela de 13 polegadas, então dá para colocar um do lado do outro e trabalhar de uma forma, de repente, né, para comparar alguma informação e tal, eu consigo ganhar uma segunda tela excelente, tá? Mas assim, já aliviou bastante a situação começar a trabalhar com menos coisas na mesa, tá? Então, outro ponto, né, teclado e mouse, eu uso esse tecladinho aqui e o mouse da Apple, né, o Magic Trackpad, me adaptei super bem a eles, então fica também bem limpa a mesa com os dois, sem fios também, isso eu acho super importante, né, ficar com os fios super bem organizados, então praticamente não tem fio aparente aqui nesse escritório, né, tem poucos cabos, né, tem um cabo aqui deste lado, ó, que está ali de pezinho, que ele é o cabo do tablet, que só é ligado quando eu preciso, esse segundo cabo aqui, que é o do notebook, e o terceiro, que é do carregador sem fio e nada mais, tá? Então, fica super tranquilo. Outra coisa que eu procuro fazer, né, deixar com esse suporte para ganhar uma posição um pouco melhor, já que eu vou trabalhar com uma tela pequena, que ela esteja na posição correta, pelo menos, tá? Aqui, não está 100% perfeito, tá? Eu tenho um espaço para o pulso, eu costumo empurrar a mesa um pouquinho, né, esse conjunto um pouquinho mais para frente, mas a minha cadeira, ela tem os braços, eu deixo na altura, mais ou menos, ali da mesa, então, não está ruim, não está perfeito a parte de ergonomia, mas pelo menos o pescoço não está sofrendo tanto aqui, tá? Costumo usar também na linha, né, de tudo sem fio, para não ter bagunça, para ter uma mesa mais limpa, um fone Bluetooth, seja esse aqui, ou o feijão, né, da Samsung, ou esse aqui da Beats, que tem sido o preferido aí dos últimos tempos, por conta dos dias quentes, eu prefiro usar este fone, em dias mais frios, ou se eu vou fazer alguma coisa mais voltada à música, eu uso o fone fechado da Beats também, tá? Então, os dois fones são Bluetooth, mas esse aqui eu me sinto melhor, ele é menorzinho, ele é bem mais tranquilo de trabalhar. Então, a primeira grande limpeza que eu fiz foi essa, e eu sinto que eu consegui diminuir bem a sobrecarga de informações que eu tinha, e cabos, e fios, e tudo, para ligar o monitor, para ligar, né, você ganha, pelo menos, mais dois cabos nesse conjunto, né, um cabo para ligar no notebook, o outro cabo para ligar na tomada, e mais aquele adaptador de energia, então, você tem ali uma sobrecarga, ali, tanto, né, de cabos, né, pelo menos mais dois cabos aí para fazer a história funcionar, quanto ali, também, visualmente, o escritório fica mais entulhado ali, então, realmente, eu me sinto melhor assim, não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu consegui ficar bem melhor com essa forma de trabalhar. Outro ponto que vale a pena comentar, eu acabei abandonando o uso de câmeras. O que que acontece? Eu tinha uma câmera da Canon, que hoje está com a minha esposa, e sempre tinha o fluxo de trabalho de gravar com a câmera, depois transferir para o computador, um fluxo normal, nada mudou nesse sentido, tá? Mas hoje, o que que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com a câmera do iPhone, e acabei me desfazendo dessa câmera. O que que aconteceu? Hoje, a única câmera extra que eu tenho é essa daqui, ó, que é a Osmo Pocket. A Osmo Pocket eu costumo utilizar quando estou fora, e em viagens, e alguma coisa que eu preciso fazer na rua. Eu posso ou não ligar ela no celular, mas também eu acabo, muitas vezes, usando ela na mão, porque ela fica ali, ó, não sei se vai dar para perceber, ela fica super discreta na mão, quase não aparece, tá vendo? E aí, é um risco menor, né, de ser, sei lá, assaltado, ela é mais discreta, dependendo do lugar que eu estou gravando, e dá uma estabilidade super legal, e tem imagens boas. Claro, não é uma câmera para usar de noite, não tem uma super lente, mas no dia a dia, em locais bem iluminados, essa aqui é a minha câmera extra para usar na rua, tá? Então, essa câmera é a minha câmera número 2, vamos dizer, o iPhone é a câmera número 1, e a minha câmera extra aqui, que também muitas vezes eu tenho utilizado ela, é o Galaxy S21 Ultra, tá? Então, eu parti mesmo para utilizar celulares, ou no máximo o Osmo Pocket, para poder ter uma rotina mais fácil, e é aquela história, até para viajar, ó, esse cara aqui, ele carrega pelo USB tipo C, os celulares também, então eu não preciso levar carregador, eu não preciso levar bateria extra, como eu levava da Canon, um carregador, uma bateria e um adaptador de tomada, então, minha vida ficou mais simples, e, obviamente, por eu utilizar o MacBook Air e o iPad Pro, eu consigo transferir os arquivos pelo ar, né, de uma forma super simples e rápida, então, também ajuda, né, não ter que ligar um cabo, ou ligar um leitor de cartão de memória, deixou o fluxo ainda mais tranquilo, então, também deu uma boa enxugada aqui na parte de câmeras. Então, no final das contas, gente, o espaço físico ficou assim, né, tirando a Osmo Pocket ali no canto que ela normalmente não fica, o meu espaço físico ficou assim, ficou limpo, ficou tranquilo de trabalhar, então, isso dá uma paz, dá uma facilidade ali no dia a dia, pelo menos para a minha rotina de trabalho, me deixou, assim, muito mais fácil, muito mais livre a mesa e com menos coisas ligadas, menos coisas carregando, sabe? Então, eu gostei muito mais de trabalhar dessa forma. Então, acabou organizando, né, deixando bem mais organizada a mesa, e uma coisa interessante, esse setup aqui eu monto em qualquer lugar, então, amanhã, se eu mudar para uma casa menor, se eu estiver num Airbnb, se eu estiver viajando, eu consigo levar tudo que eu tenho para trabalhar com o escritório, como se eu estivesse em casa. Então, isso aqui também, esse era um dos meus objetivos de deixar a mesa limpa e me adaptar com o mínimo de equipamentos possível. Agora, falando de um ponto que, para mim, ainda é desafiador, tá? Mas eu tenho melhorado a cada dia, que é a questão de software, tá? Então, eu tenho lutado aí para limpar o software que eu tenho, o software extra, tá? Um que eu já estou no caminho, ainda não superei completamente, é o Office, que eu decidi não pagar mais pelo Office, porque para as minhas necessidades, para o meu uso, eu posso trabalhar tranquilamente com as planilhas, com o pacote do Google ou com o pacote da Apple, e ambos são gratuitos. Então, eu não tenho motivos para ficar pagando esse dinheiro, mas é o que eu sempre digo, é pela natureza do meu trabalho, tá, gente? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho excluído aplicativos que eu não uso. Por exemplo, eu estava com o Reason, que é um aplicativo para música que eu comprei há muitos anos, estava encostado aqui, eu nunca utilizava, ele ganhou umas duas, três versões e eu não estava mais utilizando. O que eu fiz? Mandei embora, gente, não pensei duas vezes, deletei e segue a vida. O Logic Pro, ele está mais aqui e outros aplicativos estão ainda, é até engraçado, mais para uma, para testes futuros do que qualquer outra coisa parecida com o uso mesmo. Então, estão na minha lista ali para ir embora e eu tenho feito constantemente isso, eu tenho reavaliado tudo que eu tenho aqui, né, de aplicativos, todos os softwares que eu uso nesse computador e vou fazendo uma limpa pelo menos uma vez por semana ou cada duas semanas, eu faço uma revisão, vejo o que eu realmente senti que não vou mais utilizar. Ó, aqui, por exemplo, esse aqui é um candidato que já deveria ter ido embora, né, o Spotify, porque eu realmente acabei me adaptando ao Google, ao Apple Music, então, já posso tirar esse cara aqui. Então, eu coloquei na minha rotina deletar softwares, avaliar semanalmente e deletar os softwares que eu não estou utilizando. Então, hoje, por exemplo, quem vai embora? Vai embora o Spotify, vai embora esse aqui de, acho que esse aqui é o Sample Tank, eu tenho que dar uma olhada, mas também não usei, instalei para teste, não utilizei. Aqui, imposto de renda de 2017, gente, 2019, não vou usar mais isso, né, então, tem muita coisa que eu posso tirar aos poucos e deixar aqui a parte de software mais limpa, mais limpa, tá? A parte do celular e do tablet é um pouco mais desafiador, eu costumo deixar por um simples motivo, como o celular, principalmente, é uma ferramenta que ela acaba ficando na tua mão quando você está, por exemplo, viajando, então, eventualmente, eu posso precisar de algum software e posso não ter, naquele momento, uma internet tão boa. Então, eu gosto de manter tudo ali que eu posso precisar, é meu canivete suíço, né, tudo que eu posso precisar à mão, porque vai que, né, acaba precisando, então, no celular e no tablet eu trato de uma forma diferente, mas, no computador, é hora de limpeza e estou tirando tudo que eu posso para manter somente o necessário. Outro ponto que eu tenho trabalhado também com relação a software, gente, é desativar as notificações, então, é bem legal você manter ali o que realmente, claro, o grupo que está o teu chefe ou que está a família, se tem algum familiar que, sei lá, adoeceu, tem algum problema ou você tem filho, é bom deixar, obviamente, nesse caso, isso liberado para você poder receber as notificações, mas, de resto, eu desabilitei praticamente tudo. Uma coisa que tem me ajudado muito, eu deixava habilitado as notificações do Outlook e eu recebo muita coisa, principalmente de agências, de contatos ali, são pautas, na verdade, então, aqui, olha, deu uma cochilada aqui nesse vídeo, eu estou gravando faz, sei lá, 15 minutos, já tem 13 e-mails novos. Normalmente, são pautas, nem todas são interessantes, mas, eu mantenho aqui e aquela história, acaba que, se eu deixar ativo, eu sou notificado o dia inteiro e aí não tem paz, não tem concentração, porque, realmente, é muita coisa. Então, eu desativei as notificações, fiz isso tanto no celular, no tablet, quanto no computador também. Para fechar, o último ponto que eu venho adaptando também, a minha rotina de trabalho, dia após dia, tenho tentado melhorar, é a questão das soluções que elas conversam em vários, elas funcionam, elas conversam entre si em várias plataformas diferentes. Então, por exemplo, aqui, eu me informo, uso aqui para buscar pauta, para me atualizar e conhecer tanto como está o mercado quanto a parte de tecnologia, eu uso o Feedly. Onde que o Feedly roda? Ele roda na web, mas também tem aplicativos para Android, para o iPhone e também para o tablet, seja o S7, S6, como o iPad, tá? E aí, eu consigo abrir em qualquer plataforma e o que eu já li já aparece marcado como se a leitura tivesse já concluída. Isso é excelente. A mesma coisa, pacote Office, também, seja o do Google ou da Microsoft, eu consigo trabalhar em qualquer dispositivo, seja no celular ou no computador, como se eu estivesse no dispositivo que é o meu principal, entendeu? O computador hoje é o meu principal, mas se eu tiver que abrir no tablet, no celular, vai funcionar da mesma forma. Mesma coisa para e-mails, mesma coisa para notas que eu tenho utilizado aí nos últimos tempos o aplicativo de notas da própria Apple, mas também funciona, caso, né, seja mais interessante, o Google Keep também funciona, o OneNote, né? Então, existem outras opções para quem quer sempre utilizar softwares que funcionam no esquema multiplataforma. Isso é especialmente interessante no meu caso, porque eu posso trocar e faço isso constantemente a cada três meses, entre três e seis meses, eu deixo como celular principal um Android e depois eu mudo para o iPhone e depois eu volto para o Android. então se eu usar alguma coisa que só tem de um lado, a minha vida fica difícil. Então eu tenho apostado bastante em softwares que rodam em qualquer plataforma e isso facilita demais a vida e a troca, você não fica escravo de uma marca ou de uma determinada solução e isso é muito importante e realmente muito útil. Então é outro ponto que eu acho que vale a pena colocar na lista e aquela história, você, obviamente, não adianta querer trabalhar com todos, você pode escolher um, vou trabalhar tudo no Google porque dá conta para o meu trabalho ou vou trabalhar tudo na Microsoft no Office porque eu pago pacote, eu acho que vale mais a pena e eu tenho exigências maiores, então prefiro alguma coisa mais parruda, então aí vai de cada um e da necessidade do tipo de trabalho, não tem um caminho errado, tem a necessidade específica de cada um. Então pessoal, resumindo bem essa história, o que eu procurei fazer e assim tem mudado bastante a minha vida e minha rotina de trabalho, primeira coisa, reduzir a quantidade de equipamentos que eu tenho na minha mesa, ali na minha frente ao mesmo tempo para poder manter o foco mais ali forte em cada tarefa que eu estou fazendo, então eu encontrei dessa forma até por um outro problema que eu até comentei com vocês no vídeo que eu falo sobre o ter me desfeito ali da tela grande, da tela de 4K, da LG, então começou ali por uma questão de visão mesmo de um problema médico que eu precisava tratar e que estava me incomodando a luminosidade, mas acabou trazendo de quebra ali um benefício que eu não esperava, que é o benefício de poder ter um foco maior em cada tarefa. não funciona para todo mundo, mas pode funcionar para você como funcionou para mim. Então, primeiro ponto, limpe a mesa, deixe o mínimo necessário. Segundo, limpe a sua rotina e a sua dependência de vários equipamentos, então é aquela história, se eu consigo, por exemplo, gravar as minhas coisas com celulares e com o Osmo Pocket como eu mostrei para vocês e deixar a rotina mais simples, com menos equipamento, menos custo, menos coisa para cuidar, menos lentes, menos peso na mochila, para mim, é ótimo, a vida mudou, ficou muito mais simples para mim, a minha rotina ficou mais simples. Mesma coisa para software, para organização da mesa, no geral, para cabos, mas para softwares, para aplicativos, para tudo que você tem na sua rotina de trabalho. Então, a dica, eu acho, que a gente acaba levando desse vídeo, dessa experiência toda, é que com menos você acaba produzindo mais. Então, você fica, acho que com o processo de trabalho mais focado e mais otimizado quando você tem menos itens, seja de hardware, de software, de equipamento na mesa, seja lá o que for, quantidade de câmeras, quantidade de iluminação e microfone, seja lá o que for. Quanto mais você tem, você precisa gerenciar mais coisas. quando você tem menos, você trabalha com aquilo que você tem. E eu, pelo menos, tenho me sentido muito mais feliz trabalhando com o que eu tenho, né? Eu tenho que me virar com aquilo ali que sobrou na mesa, que hoje, eu já até mostrei em outro vídeo para vocês, cabe praticamente, hoje cabe numa mochila, né? Tudo que eu tenho. Então, é aquilo que eu vou ter que trabalhar. Então, não tem a quê? Não tem choro, né? Não tem, eu preciso de uma lente nova, vou colocar uma luz. Não, não tem. O que tem está aqui e vai ter que se virar. Então, eu acabei gostando bastante dessa alternativa porque simplificou o meu dia a dia e tornou a minha rotina muito mais agradável porque eu tenho menos preocupações, menos interferências, seja na mesa, seja de notificações, seja de alternativas para poder desempenhar o mesmo trabalho. Então, a vida, acho que fica mais leve quando você tem menos coisas à sua volta para se preocupar e para utilizar. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e deixem aí nos comentários o que vocês têm feito para simplificar a vida e a rotina de trabalho. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.